Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Havia um trio de demônios de Asuras chamados Taraksha, Vidyumali e Kamalaksha. Eles eram filhos do Asura chamado Tarakasura. Esses três começaram a realizar muitas penitências. Por cem anos, eles meditaram em pé em uma perna só. E por mais de mil anos, eles viveram no ar e também meditaram. Eles ficaram de cabeça para baixo, meditando. E nessa postura, permaneceram por mil anos. O Sr. Bramá ficou satisfeito com a Tarakasura difícil que eles realizaram. E apareceu diante deles, dizendo, que bênção vocês querem? Eles disseram, faça-nos imortais. O Sr. Bramá respondeu que ele não poderia fazer isso, pois ele também era mortal. Ele não poderia dar o que ele não tem. Então ele concluiu, peça-me outra coisa. Então eles disseram, muito bem, conceda-nos o seguinte. Conceda-nos que três fortes sejam feitos. O primeiro será de ouro, o segundo de prata e o terceiro de ferro. Viveremos nesses fortes por mil anos. Esses fortes, construídos em mundos diferentes, se alinharão uma vez a cada mil anos. Essas cidades flutuantes, combinadas, será chamada de Tripura. E essa cidade só pode ser destruída apenas com uma flecha. E esta será a morte destinada a nós. Bramá concedeu esse benefício bastante em comum. Havia um dânava chamado Maia, que era muito bom em construção. Bramá pediu para ele construir aquelas Vimanas, aqueles fortes voadores. O forte de ouro construído no céu. O de prata foi no sistema intermediário. E o de ferro foi construído na terra. Taraksha ficou com o forte de ouro. Kamalaksha com o forte de prata. E Vidyumali com o forte de ferro. Cada um dos fortes era uma grande cidade e tinha muitos palácios e aeroplanos Vimanas dentro dele. Os Asuras povoaram os três fortes e começaram a florescer. Os deuses não gostaram nada disso. Eles foram o primeiro até Bramá. Mas Bramá disse que não poderia ajudá-los. Afinal, os Asuras conseguiram Tripura graças a uma benção dada por ele. Os deuses então foram até o Sr. Shiva, em busca de ajuda. Mas Shiva disse que os Asuras não estavam fazendo nada de errado. Enquanto fosse esse o caso, ele não via porque os semideuses deveriam estar incomodados. Em seguida, os Devas foram até o Sr. Vishnu, que sugeriu que, se o problema era que os Asuras não estavam fazendo nada de errado, a solução seria persuadi-los a se tornarem pessoas que fizessem coisas erradas. Com seus poderes, o Sr. Vishnu criou um homem. A cabeça desse homem estava raspada. Suas roupas estavam desbotadas. E ele carregava um pote de madeira nas mãos. Ele cobriu a boca com um pedaço de pano e se aproximou do Sr. Vishnu, dizendo o seguinte, quais são minhas ordens? E o Sr. Vishnu respondeu, deixe-me explicar por que você foi criado. Eu vou te ensinar uma religião que é completamente contra os Vedas. Você terá, então, a impressão que não há céu ou inferno. E tanto o céu quanto o inferno estão na Terra. Você não vai acreditar nessas recompensas e punições. Pelas ações cometidas na Terra, são aplicadas após a morte. Vá até Tripura e ensine os demônios essa religião, pela qual eles serão desalojados do caminho justo. Então faremos algo sobre Tripura. O ser fez o que foi pedido. Ele conseguiu quatro discípulos e foram até a floresta e ficaram perto de Tripura. E começaram a divulgar a sua dita religião. Eles foram treinados pelo próprio Vishnu. Portanto, seus ensinamentos eram muito convincentes e eles tiveram muitas pessoas que foram convertidas. Até o sábio Narada ficou confuso e acabou se convertendo. Na verdade, foi Narada que levou a notícia dessa religião maravilhosa ao rei Vidyumali. Narada disse o seguinte ao rei. Há um novo professor maravilhoso de uma nova religião maravilhosa. Nunca tinha ouvido falar dela antes. Até eu me converti. Visto que o grande sábio Narada estava convertido àquela nova religião, Vidyumali também aceitou essa nova religião. E no devido tempo, Taraksha e Kamalaksha também o fizeram. Os Asuras desistiram de reverenciar os Vedas e eles pararam de adorar a Shiva Linga. Os deuses, então, foram até Shiva e começaram a orar para ele. Quando Shiva apareceu, eles disseram que os Asuras haviam se tornado os maus e deveriam ser destruídos. Eles até pararam de adorar a Shiva Linga. Shiva concordou em destruir Tripura. Vishakarma, que era arquiteto dos deuses, foi chamado por Shiva e Shiva pediu que ele fizesse para ele uma carruagem e arcos e flechas. A carruagem foi feita inteiramente de ouro. O próprio Brahma tornou-se o cocheiro e a carruagem foi rapidamente conduzida em direção à Tripura. Os deuses deram a Shiva diversas armas. Na verdade, a flecha, o arco e diferentes elementos ali eram os próprios devas. Quando o exército de Shiva chegou no campo de batalha, os três fortes estavam prestes a se fundir em uma única cidade, única Tripura, numa condição que duraria apenas um segundo. No momento exato, seu Shiva invocou a arma mais destrutiva controlada por ele, chamada Pachupata. Os braços, capazes de destruir todo o universo, dispararam uma única flecha nos três fortes no exato instante em que elas se fundiam em um. queimando assim todos os fortes dos Asuras. Shiva, portanto, ganhou o nome de Tripurantaka, aquele que acabou com Tripura. Ele também foi chamado de Tripurari. que ficou muito bom. Ele também foi ououve.